A CIDADE NO BRASIL Vamos cantar o desenfadinho do morning, Leitor? Vamos lá? CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos dividir o dia, Leitor? Vamos buscar o like desse frase que a gente está? Vamos lá? CIDADE NO BRASIL 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 4 5 Isso, muito bom E hoje nós vamos aprender o número 6 Isso, muito bom Esse é o número 6 Esse é o número 6 6, repita aí pessoal 6 6, repita aí pessoal 6 6, muito bom Então vamos lá Vamos lá, vamos lá 1 2 3 4 5 5, 6 6 Isso, muito bom E aí a tia mandou para vocês na plataforma Essa atividadezinha do número 6, estão vendo? Esse é o número 6 Olha aí Vamos contar quantos planetas tem aqui Aqui, olha aqui 1 1 2 3 4 5 6 Isso, muito bom 6 6 Então, nós vamos pegar a tinta da cor de yellow Que cor é essa então? Yellow Yellow Isso que é amarelo em inglês Yellow Yellow Isso é muito bom então Yellow Yellow É a cor da Banana Banana Em inglês é Banana Repeat Banana Isso de novo Banana Banana Lembra da das pequenas mímicas Tira que ela tá um pouquinho no pontinho, na tampinha. Olha, que legal. E aí, você vai pegar contonete. Tá vendo que é contonete? Olha. Vai pegar a pontinha do contonete, molhar na tinta e fazer várias bagunhas no número 6. Vai lá, então. Isso. Mais, passa mais. Beleza, então coloca mais tinta. Yellow. Muito bem. Yellow. Pensa de máquina. Yellow, mais tinta. Yellow. Deixa a tinta te ajudar. Vai, pinta mais. Isso. Que coisa? Um. Com a mão. Um. Dois. Um. Yellow. Um. Yellow. Muito bem. Muito bem. Yellow. Muito bem. Isso. Ficou lindo. Vou mostrar pra pessoa de casa. Vamos lá. Olha, pessoal. Como é que ficou. Ficou lindo. Não põe então. Que coisa é que ele é? Ah. Yellow. Yellow. Muito bem. Yellow. Yellow. Como é que é a manhã do inglês? Yellow. Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 E agora Vamos pintar os planetinhas de Rio de Janeiro Pinto aí, Eton Quando Eton pinta, pessoal Vamos saber o melhor dos nossos números Aqui a gente vai mostrar o número e você vai ter que falar qual é esse número Então, que número é esse? 4 4 4 4 é 4 E esse? 2 2 Isso, muito bom E esse aqui? 1 1 Muito bom E esse aqui? 3 2 3 2 Isso, pessoal E esse aqui? A gente aprendeu hoje 6 6 6 6 6 E esse? 5 5 5 5 5 5 Muito bom 6 6 Isso Então, é isso, galerinha Sui Ixi Nós vamos lá Tá bom? Enquanto, então, terminar essa atividade vocês vão fazer aí na casa de vocês Lembrando que nós vamos utilizar tinta de cor Yellow Que é amarelo A cor da banana Ok? Então, é isso Beijo, beijo E bye bye Dá bye bye pro colega Fala bye 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 bye, pessoal Fala bye bye Fala bye 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 Vamos botar um pouquinho de bye bye? Goodbye 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 Friends It's time to say Goodbye Ae, pessoal Bye 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 bye